Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim A Vê, que está entrando no ar nessa quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Estamos falando diretamente do CT Moacir Barbosa, centro de treinamentos do Clube de Regatas Vasco da Gama, onde estivemos cobrindo no início da tarde de hoje a entrevista coletiva de apresentação do lateral esquerdo Paulo Vitor. Logo mais no Avenir, a gente vai trazer todos os detalhes de uma entrevista muito emocionante, principalmente pela presença do pai de Paulo Vitor, Carlos. Vascaíno, muito vascaíno, de família toda vascaína, Carlos vai falar logo mais que a contratação se deu no momento em que Paulo Vitor precisava realmente buscar novos ares. E o Vasco, segundo o pai do jogador, é uma convocação. Ele teria que aceitar. Viu a brecha quando o Riquelmo se machucou, ligou para o empresário de Paulo Vitor, a coisa começou a andar e aconteceu. Paulo Vitor também disse que para o jogo de terça-feira com a Ponte Preta já está inscrito, mas a tendência maior é estar apto para o jogo contra a Tombense, no sábado que vem, em São Januário, porque ele vinha treinando no Inter, mas não vinha jogando. Aliás, uma pergunta que eu fiz na entrevista coletiva hoje a ele, por que ele não deu certo no Internacional? Porque ele foi contratado no ano passado a peso de ouro junto ao Botafogo. Fez uma boa temporada em 2021, jogando 19 partidas, mas 2022 perdeu o caminho, perdeu o rumo. E ele disse que acabou ficando numa situação desconfortável quando foi expulso num Grenal. Admitiu ter sido um lance infantil da parte dele e aquilo acabou trazendo um prejuízo muito grande para a sequência dele dentro do Clube Colorado. Por isso, a situação de sair. Ele fica emprestado até o meio do ano que vem no Vasco da Gama e pretende, com certeza, até o Carlos Brasil, diretor executivo que o apresentou ontem, disse que ele jogue muito para que o Vasco possa contratá-lo no ano que vem. É um jogador de 21 anos, vascaíno. Aliás, o pai até falou de uma foto que você está vendo aí, uma foto dele pequeno, garoto, bem neném mesmo, com uma bola na frente, uma bola com o emblema do Vasco da Gama. É um garoto que já cresceu em família vascaína e com certeza isso pode ajudar demais. Logo mais no News, eu prometo trazer toda a entrevista do lateral esquerdo Paulo Vitor. Quem está aqui no CT e que deve ser apresentado na próxima sexta-feira é o atacante Fábio Gomes, jogador de 1,92m, que veio do Clube Atlético Mineiro, jogador que é do Galo, está emprestado até o final do ano. Fábio Gomes já passou em todos os exames, vinha jogando até com mais assiduidade que o próprio Paulo Vitor e dependendo aí da questão do BID, talvez no dia de hoje já esteja inscrito, pode ser até opção para o jogo de terça-feira contra a Ponte Preta. O Vasco que fechou hoje um lateral direito, ainda não foi oficialmente anunciado, mas o Ceará, informação dada pelos companheiros da Globesport.com lá de Florianópolis. Lateral Matheus Ribeiro, que você está vendo aí, tem 29 anos de idade, jogou no Santos, Chapecoense, Figueirense, Atlético Goianiense, Atlético do Paraná e também no Puebla do México. Foi para o Havaí, contratado no início do ano, chegou a ganhar a posição, jogar como titular, mas acabou perdendo a condição de titular e agora está vindo para o Vasco da Gama. É um jogador que, segundo informações, é um jogador de muita força, de muita potência, apesar de não ser um jogador tão alto, tão forte e é um jogador de boa postura, dentro e fora de campo, é um cara que vai ajudar demais o Vasco da Gama. Matheus Ribeiro, 29 anos, é a sexta contratação do Vasco nessa janela. Alex Teixeira foi o primeiro, Paulo Vitor apresentado hoje, Fábio Gomes, Bruno Tubarão, que está praticamente fechado e também deve ser anunciado daqui a pouco. Gustavo Maia, atacante do Internacional, que também está chegando. E Matheus Ribeiro, lateral direito de 29 anos. A gente vai trazer todos os detalhes com depoimentos de companheiros de Santa Catarina para que a gente possa situar você, torcedor do Vasco, em relação à situação desse jogador. Porque a lateral direita vai ter um desfalque. A informação que a gente tem agora é de que Gabriel Dias deve ser, inclusive, operado. Porque ele tem um problema crônico no joelho, a patela está inflamada. A gente não tem ainda essa informação oficial por conta do departamento médico do clube, mas a informação extraoficial que temos é que o assunto Gabriel Dias é sério. E realmente agora não vai fugir de uma intervenção cirúrgica. E por isso o Vasco está contratando esse jogador para a lateral direita, Matheus Ribeiro, que chega para suprir essa ausência. Domingo, a AGE está a princípio confirmada, mas há uma movimentação por conta daquela ação do deputado Fábio Silva, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Ele movimentou os bastidores, fazendo pedido também na Justiça para que a juíza, que não deu ganho, eliminar, conseguida por ele, para que os sócios pudessem ver o contrato da 777 com o Vasco. Ele pediu reconsideração nessa decisão e, mais uma vez, movimentou. Mas, nesse momento, está confirmada a AGE. O jurídico do Vasco está certo de agir assim que necessitar. Mas, a princípio, tudo está ok para que a AGE seja confirmada. Eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Chiquinho da Mangueira, que é da Comissão de Defesa do Consumidor, mais uma vez indignado. Disse que estava chegando na AGE e que ia procurar fazer um novo requerimento, ia cobrar do presidente da AGE, porque Fábio Silva, deputado, estava agindo como deputado, que ele pode, mas como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. E isso não é correto, porque ele não poderia falar em nome das pessoas que estão lá e que são contrárias a esse tipo de movimento. Ainda tem muita situação que vai acontecer dentro da própria AGE, porque uns são contrários totalmente a Fábio Silva, que só ele é que está fazendo essa briga, ele que está comprando essa briga em função de achar, por conta de pessoas por trás dele, que movimentaram a possibilidade do Vasco abrir os contratos para que pudessem ser vistos. Isso está causando muita celeuma. Vamos esperar, é um assunto difícil, é um assunto chato, mas nesse momento está confirmada a AGE para domingo, de 10 às 10, na sede do Calabouço. Amanhã de manhã, o jogo do Vasco contra o Fluminense, decisão do Campeonato Carioca Sub-20, vai acontecer a inauguração da sala de imprensa, a nova sala de imprensa do Vasco, e a gente vai ter uma surpresa para saber de quem será o nome, quem vai ser o grande homenageado, o grande jornalista vascaínos. Tomara que a escolha seja melhor e com certeza o será. E um último detalhe, o Vasco vai treinar amanhã de manhã e vai fazê-lo assim de forma intervalada, treinos na parte da manhã, já para ambientar os jogadores para o jogo do outro sábado contra a Tombense, que vai acontecer às 11 horas da manhã em São Januário. É isso, turma, estamos chegando ao final do nosso Boletim à Vida, essa quarta-feira, logo mais, eu venho com o Nils recheado, com o Paulo Vitor, outras informações, detalhes de Matheus Ribeiro, lateral direito que o Vasco está contratando, e muita coisa que com certeza ainda vai acontecer. Esse clube, que é uma caixinha de surpresas, toda hora pode pintar alguma coisa. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima tarde, tchau, turma.